Pessoal, a gente volta falando de outro ponto aqui da cidade de Itabira, onde está acontecendo esse simulado. O simulado está acontecendo nesse momento. Agora são 10 horas e... Deixa eu ver no outro relógio aqui. O simulado está acontecendo agora, 10h28. E toda uma estrutura foi montada para que esse simulado acontecesse aqui na nossa cidade, na nossa região. Esse aqui é o posto de comando integrado da Vale, na FUNSESI. Eu estive lá na estrada, estive em alguns pontos espalhados aqui pela região. E esse é o posto integrado aqui, onde boa parte do pessoal que está participando desse simulado partiu. Com toda a estrutura que foi feita, estrutura inclusive de alimentação. Tem aqui uma mesa posta para o pessoal. Foi levado o lanche para a turma. Nós estamos com a polícia militar, com DR. Nós estamos com a polícia civil acompanhando. Nós estamos com o pessoal da Vale, pessoal da prefeitura, pessoal da defesa civil. Todo mundo é envolvido nesse simulado que está acontecendo nesse momento aqui em Itabira e em Santa Maria de Itabira. Nós participamos, como eu já disse para vocês, de muitos simulados. Os simulados são importantes. Primeiro, para que as pessoas saibam como agir num momento em que precisar. Porque às vezes você tem uma emergência e a pessoa fica descabiciada e não sabe o que fazer. Segundo, para mostrar para as pessoas que tem pontos de encontro, locais onde as pessoas podem e devem ir, para estarem seguras e se sentirem seguras. E toda a estrutura que foi montada pela mineradora Vale, com o apoio da defesa civil, com o apoio da prefeitura, com o apoio da polícia militar, para que nada falte nesse simulado. E caso precise realmente acontecer de um... De deixar de ser um simulado acontecer a realidade, as pessoas saberem o que vão fazer. Nesse momento, nós estamos com um trânsito interrompido ali no tráfego entre Itabira e o Carmo. A gente tem ali uma bifurcação, que você vai para o Carmo, depois você vai ali para o depósito de lixo da cidade. E ali, naquele local ali, está interrompido o trânsito. Vai ficar interrompido até às 10h45. Aí sim, as pessoas estão recebendo ali os seus panfletos, estão recebendo ali as informações, né? Tem água, tem lanche para quem está trabalhando ali. E em outros pontos lá, na MG 129, lá no Giral, chegando em Santa Maria de Itabira. Então é importante que você saiba que as coisas estão acontecendo, está sendo feito esse simulado dentro do que prevê a lei. É importante essa divulgação que a gente está fazendo para toda a comunidade. Eu estou aqui falando, colocando nas redes sociais. O Atila Lemus também está aí ajudando nas divulgações, rádios, revistas, jornais, sites, todo mundo divulgando. Porque a gente dá uma publicidade grande e a comunidade absorve essas informações, tendo aí as informações corretas. O simulado está acontecendo. Eu vou estar circulando aqui, eu sou aqui no posto de comando, vou estar indo no outro posto ali, vou estar circulando a cidade, trazendo para você essas informações durante todo o dia. O simulado termina agora por volta de 11 horas, mas ele não acaba. Ele termina, mas não acaba. Porque continua, o pessoal vai fazer um encontro, vai soltar um relatório, vai falar como é que foi a participação das pessoas. E o mais importante é que você é informado, você fica muito bem. A informação é tudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está com a gente que traz para você a notícia e a informação. Um grande abraço e até daqui a pouquinho.